Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma questão de matemática do Enem sobre unidades de medida. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo, sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! O sistema métrico decimal é o mais utilizado atualmente para medir comprimentos e distâncias. Em algumas atividades, porém, é possível observar a utilização de diferentes unidades de medida. Um exemplo disso pode ser observado no quadro. Você tem esse quadro aqui com as unidades e a equivalência. Por exemplo, uma polegada equivale a 2,54 centímetros. Uma jarda é equivalente a 3 pés. Uma jarda é equivalente a 0,9144 metro. Assim, um pé em polegada equivale a... Aí você tem os itens. Muito bem! O que a gente quer? A gente quer a medida correspondente a um pé, porém, em polegada. É como se a gente perguntasse assim, um pé equivale a quantas polegadas? Vamos já determinar isso. Vamos lá! Bom, onde que tem aqui pé, né? A gente tem pé bem aqui. A gente sabe que 3 pés correspondem ali a uma jarda. Então, isso me permite dizer com muita tranquilidade que um pé é equivalente a 1 terço de uma jarda. Concorda? Porque são necessários 3 pés para formar uma jarda. Então, um pé é equivalente a 1 terço de uma jarda. 1 terço de uma jarda, eu posso escrever assim, 1 terço vezes o comprimento correspondente a uma jarda. Mas eu preciso de um pé, professor, em polegada, cara! Hum, como é que a gente vai fazer isso, hein? Bom, eu tenho aqui a informação de que uma jarda equivale a uma certa quantidade aqui de metros, né? E eu sei também que uma polegada, olha só, a gente está chegando aqui na polegada. Uma polegada corresponde a uma certa quantidade aqui de centímetros, não é verdade? Bom, eu acho que a gente vai conseguir fazer esse link. Por quê? Uma jarda é igual a 0,9144 metro. Então, eu posso substituir aqui a jarda, vamos apagar aqui, pelo seu valor correspondente de 0,9144 metros, tá? Agora eu sei que cada 2,54 centímetros, cada 2,54 centímetros correspondem a uma polegada. Então, eu acho melhor, em vez de metro aqui, eu ter centímetros. Como é que eu transformo de metros para centímetros? Você lembra? Basta multiplicar por 100, exatamente. Olha só, essa medida aqui, em metros, ela pode ser transformada para centímetros, bastando para tanto multiplicar por 100. Multiplicando por 100, a vírgula anda duas casas para a direita, ela vem parar bem aqui. Então, essa medida aí, em metros, corresponde a 91,44 centímetros. Então, em vez de trabalhar aqui com 0,9144 metro, como eu quero centímetros para poder utilizar essa informação aqui, eu vou transformar para centímetros, eu vou usar 91,44 centímetros. Então, em vez de usar isso aqui, eu vou usar 91,44 centímetros. Então, a gente já está quase chegando lá. Deixa eu só apagar isso aqui. A gente já sabe que um pé é igual a um terço de 91,44 centímetros. Mas agora tem um detalhe. Eu quero em polegada, mas a gente já está quase chegando. A gente já tem aqui uma certa quantidade de centímetros. Como cada 2,54 centímetros correspondem ali a uma polegada, eu vou dividir por 2,54 para ver qual que vai ser a medida em polegadas. Veja só, a gente tem 91,44 centímetros. Para obter esse valor em polegadas, basta eu dividir 91,44 por 2,54. Porque cada 2,54 centímetros formam uma polegada. Então, aqui eu tenho o valor correspondente em polegadas. Ok? 91,44 centímetros equivalem a essa fração aqui de polegadas. Então, eu vou apagar agora esse 91,44 centímetros. Vou substituir pelo valor em polegadas. Deixa eu colocar bem aqui. Pronto. Deixa eu apagar isso aqui. Agora, simplificando essa expressão aqui, a gente já consegue dizer a quantas polegadas corresponde um pé. Eu não sei você, mas eu prefiro trabalhar com números naturais. Então, eu tenho como me livrar facilmente desses números decimais aqui. Basta multiplicar aqui em cima e embaixo essa fração. Eu posso multiplicar em cima e embaixo por 100. Fazendo isso, a vírgula desloca-se duas casas para a direita. E ao chegar ao final, eu nem preciso mais colocar a vírgula. Eu estou dizendo para você que essa fração aqui é equivalente a 9.144 sobre 254. E assim fica melhor para a gente simplificar as coisas e chegar em um desses resultados. Por exemplo, para simplificar mais aqui, eu posso dividir por 2 em cima e embaixo com muita tranquilidade, porque a gente tem números pares, né? A metade de 254 é 127. Se você precisar, verifique. A metade de 9.144, quanto que é? A metade de 9.000 é 4.500. A metade de 144 é 72. Então, fica 4.572. Se você precisar, verifique. Será que ainda dá para simplificar mais? Deixa eu ver a soma dos algarismos aqui. 2 mais 7 é 9. 5 mais 4 é 9. 9 mais 9 é 18. Esse número aqui, a soma dos algarismos dele é 18. Como 18 é divisível por 3, esse númerozão aqui, ele é divisível por 3. Então, vai dar para simplificar mais um pouco. 4.572 dividido por 3, quanto que é? Eu sei que 4.500 dividido por 3 dá 1.500. Eu sei que 72 dividido por 3 é igual a 24. Então, o resultado aqui vai ser 1.524. Eu estou dizendo para você que 4.572 dividido por 3 é igual a 1.524. Se você precisar, verifique. Então, estamos quase concluindo. Ficamos agora com a fração 1.524 sobre 127. E esse é o nosso resultado em polegadas. Para seguir em frente agora, eu vou fazer mesmo a divisão. Vamos dividir aqui no cantinho. 1.524 por 127. Fazendo a divisão, a gente encontra exatamente 12. Essa fração aqui é igual a 12. Logo, a gente pode dizer que 1 pé equivale a 12 polegadas. Sendo assim, o item correto é o item D de dado. Esse vídeo foi feito de todo o coração para poder te ajudar. Eu espero que ele tenha te ajudado. Se ele ajudou, você pode deixar um comentário com uma carinha sorrindo. Você pode compartilhar esse vídeo que vai me ajudar também. Agora, se você pensou em uma maneira mais rápida, mais fácil, mais interessante de resolver esse problema, sinta-se à vontade para deixar um comentário explicando o seu brilhante raciocínio aqui embaixo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus